Ah, eu tô quebrado. Dormi bem mal. Ah, bom dia. Bom dia. Tá indo escovar os dentes? Tô. E você tá voltando, né? Ah, olha só quem acordou. Bom dia. Ah, bom dia. Galerinha, nesta cena, Jiro vai encontrar com o Atanabe quando ele vai escovar os dentes. Ela pergunta se está tudo bem com ele. Ela acaba fazendo uma piadinha, dizendo que ele não consegue tirar ela da cabeça. E quando ela estava indo embora, ela diz que o que aconteceu ontem será o segredo só dos dois. O que foi, hein? Tá tudo bem? Tá com cara de bunda? Não, não foi nada. Ah, será que é porque você não consegue esquecer ontem à noite? Não consegue me tirar da cabeça. Jiro, o que aconteceu ontem vai ser nosso segredinho, tá? Pelo jeito, ela não vai esquecer disso tão cedo. Ah, o lado bom é que ela só riu da situação. Pelo menos não ficou uma torta de climão. Será que esse é o jeito dela mostrar consideração? Eu preciso colocar a cabeça no lugar.